Quero uma garota que já tenha sexier e exer Não tenho razão pra me importar com o que os outros pensem Não tenho medo de te dizer que essa garota pode ser você Desde que tenha sexier e exer Já experimentei ter paciência com as mais ilívidas Mas senti o saco, agora eu quero usar mulheres ilívidas Na cara dura vou te dizer que essa garota pode ser você Desde que tenha sexier e exer Não tenho medo de te dizer que essa garota pode ser você Desde que tenha sexier e exer Desde que tenha sexier e exer Desde que tenha sexier e exer Não tenho medo de te dizer que essa garota pode ser você Não tenho medo de te dizer que essa garota pode ser você Não tenho medo de te dizer que essa garota pode ser você Não tenho medo de te dizer que essa garota pode ser você